Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com um vídeo muito legal, que eu sei que vocês amam batons, assim como eu também. Eu vou fazer um dupe pra vocês. Vocês sabem o que é dupe? É aquela semelhança de cor. E hoje são com os produtos da Kendi Ciberenice. A gente vai fazer um comparativo deles com os batons da 25 de março. É um projeto do Divando, que foi um tema sugerido pela Rosana Takara. Vamos lá conferir? Vem comigo! Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, não deixa de curtir e também compartilhar nas redes sociais. E deixa um comentário aí dizendo qual foi a sua cor favorita. Combinado? Estou começando com um batom lindo, maravilhoso. Todo mundo sabe que eu adoro pink, rosa são as minhas cores favoritas. E esse aqui é o dupe perfeito de um batom, que é o Pinkly. É essa cor aqui. Eu vou fazer um swatch pra vocês, tá? Vai aparecer a minha boquinha aqui pra vocês com um batom bem bonitinho. Esse aqui é o Pinkly, que é uma cor que eu amo. E o dupe que eu estou usando é esse que eu estou na boca. Agora, ó, vai aparecer esse aqui na boca. O dupe que eu estou usando é esse aqui da Belly Femme. Olha que bonito. É uma embalagem bem grande, comparando com o da Candy Siberenice. Olha só a diferença. E eu paguei apenas R$4,80 nesse batom. E agora eu vou mostrar um swatch aqui na minha mão pra vocês verem também, tá? Ó, então o primeiro é o da 25 de março. O primeiro eu vou passar. Ó. Olha que bonito. Um pink bem chamativo, né? Eu adoro cor assim. E o Pinkly, que é a segunda cor, que é o da Candy Siberenice. Vou esperar secar um pouquinho. Ó. Tá? A primeira cor é esse aqui da Belly Femme. E o segundo é o Pinkly da Candy Siberenice. E aí, gostaram? Eu achei perfeito. E ó, a cor nos meus lábios. Muito bonito, né? Pessoal, esse aqui é o segundo dupe que eu tenho. Essa cor linda, muito brilhante. É um tipo de rosa que eu adoro. Esse aqui é o da Ruby Rose, o número 43. Esse batomzinho que lindo. Ele é mate também, só que eu percebo que ele tem um pouquinho mais de brilho. É um pouquinho diferente, tá? Ele é muito bonito. E o dupe dele é esse aqui, que é uma Gentili. Ó, a embalagem aqui da Candy Siberenice. Minhas unhas estão combinando com batom, porque eu sou dessas. Ó, eu vou passar aqui. A primeira cor sempre vai ser o dupe, como eu já falei, ó. Tá? Eu gosto de passar bastante, porque assim vocês conseguem comparar. Se eu passo muito fininho, vocês não conseguem ver, né, gente? Então, ó. Segunda cor tá aqui. Vamos lá. Essa aqui é o que eu tô usando, que é o dupe, que é o da Ruby Rose. E a segunda cor é o da Candy Siberenice. Gente, perfeita a cor, né? Ó, vou virar um pouquinho pra vocês verem, ó. Muito bonito. Esse aqui é o da Candy Siberenice. Olha que cor linda, bem sequinho. Então, eu gosto bastante. Tô olhando de longe aqui no espelho. Ele é perfeito, ele não transfere. Então, é um batom que eu super recomendo. A única coisa que eu não gosto muito é que eu acho a embalagem dele muito pequenininha. Poderia, né? Tem um pouquinho aquela outra versão, que mais MLs, mas também é bem mais cara. Então, eu não sei se compensa. Mas olha que cor perfeita. O que vocês acharam? Mais um dupe perfeito. Olha, a Candy Siberenice tá arrasando. Tem vários dupes da 25. Eu tô usando esse aqui da Playboy. Gente, ele não tem nome, tá? Eu vou mostrar a embalagem pra vocês. Ele é um mate fosco. Tá escrito na embalagem. Não tem numeração. Porém, você consegue ver a cor direitinho. Que são essa cor linda que tá no meu lábio. Muito bonito, né? Eu vou passar ele aqui na minha mão. Como primeira opção pra vocês verem. Eu adoro fazer isso. E assim, a única diferença é que esse da Playboy, ele pega um pouquinho. Então, você tem que esperar antes de falar. Porque senão ele vai te incomodar um pouquinho. E eu vou comparar com esse aqui, que é o Rocholie. Olha que lindo. Tá? É uma cor também que eu adoro, gente. Eu amo roxo. Eu acho que combina com o meu todo de pele. E muita gente não gosta de roxo. Vocês gostam de roxo? Ó, eu tô passando a segunda opção aqui no meu braço. Pra vocês verem. Ó. Vou secar um pouquinho. Porque... Aí vocês conseguem ver, ó. Esse aqui é o primeiro opção. Que tá nos meus lábios. O da Playboy. E o segundo é o Rocholie da Quintis Berenice, ó. Agora eu tô com o Rocholie. Olha que bonito. Ó, tá aqui pertinho. Você pode ver que o da Quintis Berenice, ele seca melhor. Então, eu gosto mais por esse motivo. Já o da Playboy, ele ainda está secando. Mas esse é mais confortável nos lábios. E a diferença é o quê? Esse da Playboy custa, em média, de quatro a cinco reais. Então, pelo valor também, tudo isso a gente tem que pensar, né, galera? Mas, ó, as cores são idênticas. E aí, gostaram? Próximo batom. Olha que cor linda. É um cereja, meio laranja. Eu não sei que cor que é essa. Mas eu amo. Porque na câmera pode dar diferença pra vocês, tá? O que eu tô usando é esse aqui. É um batom que eu adoro da Fenza. Que é o dois em um, ó. Então, ele vem com duas cores. Lógico que a gente tá usando essa aqui mais laranjinha. Tá? E o batom que eu vou comparar pra vocês é esse aqui, que é idêntico. Também é um dupe. Tá? É o cereja berê. Olha que bonitinho, ó. Tá? Então, agora eu vou fazer um swatch pra vocês verem as duas cores, tá? Primeira cor. Como sempre, eu vou mostrar o dupe. E eu acho legal esse batom da Fenza. Eu paguei R$6,50. Ele vem em duas cores. E ele seca muito rápido. Então, isso eu acho maravilhoso. E essa cor é uma cor muito versátil. Né? Você usa com qualquer roupa. Com qualquer make. Eu sei que não é uma cor que todo mundo gosta. Mas eu adoro, ó. Os swatches, os dois ainda tão molhadinhos. Não secaram. Mas, pra mim, tá perfeito. O que vocês acham? Bonito, né? Agora vamos ver no lábio. Pessoal, agora eu tô aqui com cereja berê. Muito bonito também. E, particularmente, eu prefiro o da 25 de março, que é o da Fenza. Porque eu acho que ele fica um pouquinho manchado. Tá? Vocês vão ver as cores aí no meu lábio. E, sinceramente, ele é um batom mais complicado de passar. Se você passa demais, ele fica meio falhado. Se você passa pouco, não fica com uma cor tão bonita. Tá? Então, eu deixo aí pra opinião de vocês. Mas eu prefiro o da Fenza. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês alguns similares que eu não consegui achar o dupe perfeito. O primeiro é do batom da Candy Siberenice. Que esse aqui é o Lilali. Tá? Eu não achei. Ele é uma cor linda. É um uva, claro. Um lilás. Tá? Eu vou passar aqui no cantinho pra vocês. E eu amo esse batom. Todo mundo gosta bastante de quando eu tô usando. Só que eu não achei nenhum dupe perfeito. Então, eu vou mostrar esse aqui da Fenza. Ele é o Glamour. Tem muita foto no meu Instagram com esse batom. Eu adoro. E, sinceramente, ele é macio. Ele tem um cheiro. Ele parece uma serinha, sabe? E o fundo dele é bem parecido com o da Candy Siberenice. Então, por isso que eu vou indicar pra vocês como similares. Ó. Esse aqui é o da Candy Siberenice. Lilali. E o segundo é o Glamour. O que vocês acharam? Parecidos, né? São similares. Não é um dupe perfeito, ok? Um outro também que eu gosto bastante. Já mais pro tons de vermelho. Eu vou mostrar esse daqui da Candy Siberenice. Que é o Viveli. Eu não sei se é Viveli. Viveli. Ó. Esse vermelho aqui. Muito bonito. Tá? E um parecido com ele. Similar também da Fenza. Da mesma marca. Do mesmo lançamento. Esse aqui é a cor Vintage. Tá? Então vamos passar aqui. Vamos fazer um swatch rapidinho pra vocês. Também eu não quero que o vídeo fique longo demais. Porque eu sei que vocês cansam, né gente? Mas a gente gosta de mostrar as novidades. Ó. E esse da Fenza vale super. Se você tem alguma dúvida, compra um batom pra testar. E aí você vai ver a durabilidade. Vai ver que vale a pena. Ó. Primeiro batom é o da... Quem disse? E o segundo é o da Fenza. Tá vendo? O da Fenza é um pouquinho mais escuro. Mas é o mesmo fundo. Então eu acho que vale a pena os 4 reais. Contra 25 ou 35 reais. Certo? E agora o último, similar que eu vou mostrar pra vocês, é esse aqui que é o Amorly. Ai, é uma cor tão bonita. É uma cor de inverno esse. Olha que lindo. Tá? É um vinho. Um vermelho mais fechado. Vou passar o swatchzinho aqui pra vocês. Vou passar aqui embaixo. Nossa, ele é muito cremoso. Esse aqui pra usar no inverno vai ser um bavo. Tá? E o que eu vou mostrar pra vocês é o número 11 da Luizance Batom Líquido. Esse batom líquido, ele demora um pouquinho mais pra secar. Mas sabe o quanto que eu paguei? Eu paguei 3,80. Então acho que por 3,80 a gente até espera o batom secar, né meu povo? Porque é muita diferença, tá? E a diferença dele é que ele é um pouquinho mais pro vinho. Eu acho que é um pouquinho mais fechadinho, ó. Então esse aqui é o da Quintes Berenice. E esse é o da Luizance, tá vendo? Um pouquinho é mais vinho e o outro é um pouquinho marrom. Mas são super parecidos, tá? Então são esses três que eu deixo pra vocês como similares. E aí, gostaram das comparações? Eu espero muito mesmo. É uma parte que eu amo, eu adoro batom. E eu adorei mostrar esse tema pra vocês. Porque realmente a 25 de março tem muito produto. E batom, gente, nunca é demais pra uma mulher, não é verdade? Não esquece de deixar seu comentário. Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve. Também ativa aqui as notificações pra você receber todos os vídeos em primeira mão. Os links de todas as meninas que participam do projeto vão estar aqui embaixo. Então acessa lá, confere os vídeos dela também. E o da Rosana, que foi a pessoa que idealizou esse tema. Tá certo? Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí